Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Ih, parece que o Tiaguinho apareceu agora, hein? Parece que o Tiaguinho apareceu Por isso que eu voltei, por isso que eu voltei O homem apareceu Cadê o este, hermanito? Cadê o este? Cadê o este? Cadê? Cadê? Cadê o Tiaguinho? Tiaguinho, cadê você? E aí É pra eu aceitar aqui. Ou eu que tenho que mandar, eu não sei fazer isso. Agora ferrou-se. Aí, agora vai. Agora vai, TH. Bora, hombre. Agora foi. Agora foi, irmão. Como é que você tá? Que difícil esperar aí, gigante. Poxa, eu te chamei. Na verdade, eu fiz aqui. Enquanto ele não vem, eu vou fazer aqui. Não sei demorou de existir. Eu tava na estrada. Desculpa, irmão. Por nada, por nada. Cheguei agora há pouco também na cidade do show de hoje. Tá onde hoje? E aí? Eu tô em Criciúma hoje, cara. Santa Catarina. Foi Mato Grosso, Rondonópolis. Rondonópolis, bom. Nós estamos bem longe um do outro. Viva a tecnologia. Verdade, exatamente. Tiaguinho, eu fiz aqui, na verdade, acho que você já tá sabendo, pra gente falar um pouco sobre essa parceria nossa hoje, né? Mais uma. Mais uma. Depois de Negro Lindo, leite condensado indiretamente, mas diretamente. Exatamente. Pra quem não sabe, leite condensado é a composição de Tiaguinho. Tiaguinho e Rodrigo. Tô dizendo, pra quem não sabe, a composição de leite condensado é sua com o Rodriguinho. Verdade. E ficou incrível com você. Obrigado, irmão. E agora... É só uma canção de vocês dois. Acho que canção de vocês dois é impossível ficar na boy, ficar ruim na boy com qualquer artista. É impossível. Inclusive, eu já ouvi a música que você tá cantando com o Rodrigo, um disco dele. Eu tô dando um spoiler aqui. Você curtiu? Nossa senhora! Mas muito boa! Que massa, que massa. Muito, muito. Tive essa honra também. Nunca gravei com ele. Quer dizer, gravei ele de condensado, mas tem anos atrás. Sim. E agora o privilégio. E agora vem essa. Mas, pô, agora deixa eu agradecer aqui, publicamente. Quando você me mandou a música, eu já fiquei feliz, porque faz sempre que a gente tá tentando... Exatamente. ...fazer essa reedição, né? De parceria, que a gente já tinha feito o Negro Lindo. Sim, sim. E aí, quando você me mandou a música, eu fiquei feliz, né? Porque a música é muito boa, tem muito a ver com o que eu gosto de ouvir, com o que você gosta de ouvir. A concepção musical também, do início ali, e depois vem pra aquela... O arranjo, né? É. Depois vem aquela pegada sua, que já é sucesso há muito tempo. Tem que ter, tem que ter. E tenho o prazer de acompanhar essa história também há muito tempo. Verdade. Você faz parte disso, né? Você faz parte. desde sempre, sendo sempre parceiro. E eu sou grato a você, de verdade. Imagina. E aí, esse clipe também que, pô... Meu Deus do céu. Que elenco. Que momento. E a vibe do dia também, né, cara? A vibe do dia tava boa, só com gente boa. Pô, demais. Tudo fluía, né, cara? Exatamente. É verdade. Tem que saber do povo aí, se a gente faz uso ao nome da música, né, cara? Não sei se eles consideram a gente, tipo, ah, né? Diz aí, comentem sobre... Fazemos o título da canção? Sobre o título da canção? Comentem, comentem. Mas eu tô muito feliz. Você viu aí que tá uma movimentação braba nas redes, né, cara? Pois é, cara. Todo mundo curtiu, todo mundo comentando. Exatamente. Exatamente. Pra variar, né? Exatamente. Feliz, feliz. Pra variar. Já tô... Pô, você já... Eu... Mais uma vez eu vou falar isso. Eu já acompanho a sua fé há muito tempo, né, cara? Você era menino ainda. Não que você tá velho, mas você era menino ainda. Tô velho. Estamos. Começou uma... Estamos. Não, eu tô. Você não tá, não. Eu tô. Mas, pô, é muito bom ver o tamanho e a dimensão que sua carreira tá tomando e eu participar disso. A gente poder fazer parcerias e poder seguir essa caminhada. A gente sabe que não é fácil viver de música no Brasil. E aí poder juntar. Eu costumo dizer que o que é de verdade perdura. Exatamente. O que você sempre foi muito, bota dizer, sempre foi muito amigo, muito parceiro. Apesar da correria de ambos, né? A gente sempre que se via a energia, o carinho, o respeito, era sempre o mesmo. E quando isso é real, é de verdade, não tem porquê se acabar, por mais que esteja muito distante. Mas quando a gente se encontra, é como se nada estivesse distanciado de nós. E eu fico feliz por isso. Eu sou grato pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua parceria. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. Vamos juntar-se. Vou deixar você descansar agora. Imagina, pô. E precisamos agora marcar pra gente cantar ao vivo. Ao vivo. Porque a última vez que a gente se encontrou cantando juntos, ela não existia ainda. Mas agora vai. Eu já tô sabendo que vai ter o Tardezinha Surreal. As últimas edições, né? É, será que... Boa, será que eu vou dar a sorte que você tá lá de novo em Salvador, rapaz? É julho ou é agosto? Puta, agora você me pegou. Que dia é que a Tardezinha Surreal em Salvador? Ia lá com a gente, né? Com o escritório lá. Nós tamo tudo junto e misturado. Que dia? 4 de agosto. Poxa, ó, vou ver essa data aí. Se eu tiver aqui, eu vou tá lá certíssimo. Mais que certo que você. Nem que seja pra comer água só, papai. Tomou uma geladinha de leve que ninguém é de ferro. Irmão, obrigado. Você deu um trabalho seu aí, mesmo na correria. Eu que agradeço, parceiro. Mais uma vez, gratidão. Que Deus te abençoe. Bom descanso, bom show. E galera, continue curtindo aí. Pretinho tipo A. E é isso. É isso. Você que não ouviu ainda, só baixar dentro de todos os aplicativos. E assista o clipe também, que foi um clipe feito com muito carinho. E que além de ser um clipe muito bonito, é um clipe muito importante e representativo. Exatamente. E forte. É nóis. A gente tá aí. É. A gente tá aí. Estamos aí. Fica com Deus, irmão. Valeu, negro. Com Deus. Um abraço. Fica com Deus, bom show. Você também. Valeu. Tchau, tchau. Ótimo.